Você já pensou em se maquiar somente com batom? Esse é um novo desafio de make nas redes sociais, e os resultados variam muito, mas alguns são surpreendentes. Todo ano surgem novas trends e desafios de maquiagens. O da vez é se maquiar utilizando somente batons, isso mesmo, fazer a sombra, luz, corretivo, iluminador, só com batons. O interessante dessa tendência é que alguns resultados ficam realmente incríveis. Mas algumas pessoas não tiveram bons resultados, e tiveram que usar base, corretivo e pó. A challenge está cada vez mais famosa, e diversas influencers estão aderindo a trend. Uma delas é a influencer YoCouture, que é famosa por fazer vídeos de maquiagens, ela conseguiu um resultado muito bonito. O aspecto da maquiagem não ficou parecendo que foi feito somente com batom. Já a influencer Elendoski, que também faz vídeos no mesmo ramo, e que tem o costume de fazer várias challenges de maquiagens, não conseguiu um resultado tão legal. A maquiagem ficou com uma cor inadequada para o tipo de tom de pele dela. Além disso, o aspecto da pele não ficou bom, ficou bem oleosa e com aparência pegajosa. Ela solucionou o problema aplicando um pouco de corretivo, e base para melhorar a cor, e depois aplicou pó para selar a maquiagem, e dar um aspecto de pele mais sequinha. A Roxy Ren também entrou na trend, e fez uma maquiagem com batom, o diferencial é que ela se jogou nas cores, pintando até a sobrancelha de colorido para combinar com o cabelo. O mais interessante foi a habilidade de fazer um delineado com o batom, sem precisar usar um pincel. Para ela a técnica já funcionou bastante, a pele ficou no tom exato, e a maquiagem ficou com um aspecto bem bonito. Essa trend foi uma que não funcionou com muitas pessoas, mas está divertindo todo mundo, quem acerta fica surpreso com o resultado final. E quem a maquiagem dá errado se diverte como fica, e tenta resolver a situação de outra maneira. Gostou deste vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e preste atenção nesse aviso a seguir. Se você chegou até aqui e quer aprender a se maquiar igual as blogueiras, clica no primeiro link aqui na descrição e venha conhecer o meu curso de maquiagem online. Eu te espero lá. Um grande beijo!